O câncer de mama é uma doença cada vez mais comum no Brasil e está tirando a vida de muitas mulheres. É uma doença diagnosticável e tratável desde que seja descoberta no início. Portanto, tome as medidas para se proteger do câncer de mama. Procure o médico, faça os exames necessários. Curtiu? Entre no nosso Facebook, nós vamos responder suas dúvidas.